DJ Kaplan, o DJ das comitivas, o canal mais forroceiro no Brasil Um dia, um dia, um dia até avião Agora eu tô putendo, eu tô putendo, eu tô putendo Agora eu tô putendo e tudo, tudo melhorou Antigamente era tudo diferente A mulherada não corria atrás da gente Mas agora, agora, tudo, tudo melhorou Mulherada tá sobrando e eu não quero ficar só Agora eu tô putendo, eu tô putendo, eu tô putendo Agora eu tô putendo e tudo, tudo melhorou Agora eu tenho carrão, agora eu tenho motão Agora eu tenho carrão, agora eu tenho motão Rezava um dia, um dia, um dia até avião Rezava um dia, um dia, até avião DJ Kaplan, põe a forroceira no 120 Que no 12 é pouco Agora eu tenho carrão, agora eu tenho motão Agora eu tenho motão Rezava um dia, um dia, um dia até avião Rezava um dia, um dia, até avião Agora eu tô putendo e já não ando mais a pé Agora eu tô putendo e tô cheio de moiré Agora eu tô podendo e já não ando mais a pé Agora eu tô podendo e tô cheio de moiré